Ressignificando a vida com Rogério Quelucci Há um bom tempo atrás eu assisti a entrevista de um psicólogo e ele contava que ele foi o responsável por cuidar da saúde mental de uma equipe de velejadores. Infelizmente eu não lembro nem o nome da equipe e tampouco o nome do psicólogo, mas eram todos brasileiros. E ele contava que certa vez numa competição uma das velejadoras foi até o restaurante do hotel onde era o café da manhã antes do evento e ela chegou desesperada chamando Doutor, doutor, olha só você viu como o mar está mexido, como o vento está forte não tem jeito, hoje eu vou perder a regata, vou perder minha competição. E ele contava que a moça chegou desesperada em total pânico de ver que as condições do vento e do mar não estavam as ideais para velejar. Ele conta então que com calma pegou ela até o braço, foi até uma janela olhando tanto o vento, a paisagem quanto o mar e disse para ela assim, está feio mesmo o tempo, não está do jeito ideal. Ela falou, é isso mesmo, por isso que eu estou desesperada procurando você. Me ajuda a me acalmar, porque olha, eu vou perder. Enfim, ela de novo colocou toda a visão pessimista da situação e aí com calma o psicólogo disse para ela, mas me diz uma coisa, esse vento ruim, esse mar agitado, vai ser só no seu barco que ele vai bater, que ele vai atrapalhar? Ou no barco dos outros competidores vai ser a mesma coisa? E aí nesse momento a moça olhou para a cara dele, segundo ele, ele contando a história, fez um ar de tranquilidade e respondeu, é mesmo, está ruim para todo mundo. E foi o suficiente para ela se acalmar, participar da prova e chegar nos primeiros lugares. Bom, sempre que eu me lembro dessa história, como eu disse, eu assisti há muito tempo essa entrevista, eu me lembro de um princípio básico. Não é a força do vento que leva um velejador a ganhar uma competição, porque o vento é igual para todo mundo, mas é a habilidade que ele tem para ajustar as velas e para conduzir o leme do barco. E isso serve para as nossas vidas. Por pior que estejam as situações, por pior que pareça o mundo, é você que está no controle da sua vida. Se você assumir o protagonismo da sua vida, está tudo certo. Você será capaz de tomar decisões que podem te tirar de situações ruins. Porque não fazer nada, aí é deixar o vento te levar para onde ele quiser. Lembre-se, o controle da sua vida sempre está nas suas mãos. Ainda que algumas coisas que acontecem externamente, você não controle. Talvez você não controle uma crise, você não controle uma doença que surge de repente na sua vida, mas você sempre poderá controlar a reação que você tem diante dos desafios, diante dos problemas. Talvez a vida não seja a vida que você realmente gostaria de ter. Talvez não fosse a vida que você sonhou ter. Mas as tuas ações podem ser as ações que você quiser. O teu comportamento é você que decide. A tua forma de pensar, de encarar a vida, as respostas que você dá para os problemas e para a vida, é você que escolhe. Lembrando da história que eu acabei de contar do psicólogo, lembre-se, o vento e o mar ruim, está ruim para todo mundo. A grande questão aqui é, qual é a tua capacidade de ajustar as velas? E se você souber como fazer, se você descobrir como fazer, provavelmente você ganha a regata. Você vai chegar nos primeiros lugares na competição. Para fechar esse assunto, eu me lembro de um comentário de uma pessoa que disse, ah, o mundo está em crise? O Brasil está em crise? Ah, está bom, muito obrigado pelo convite, mas eu não quero participar. Eu vou decidir qual é o meu caminho. Eu decido se eu entro em crise ou não. Está aí a reflexão. Pensa nisso e vamos ressignificar a vida. Até a próxima.